Instituto Federal do Sul de Minas, ele está com as inscrições abertas para o vestibular 2020. As vagas são para quem está terminando o ensino fundamental. Os cursos são gratuitos na área de técnicos e administração, eletrotécnica e também informática. E ainda neste mês vai ser realizado o evento IEF Sul de Minas Portas Abertas. Não é isso, Angélica? Exatamente, Paulo Marcelo, já estão abertas as inscrições para o processo seletivo dos cursos profissionalizantes do IEF Sul de Minas Poços de Caldas para o primeiro semestre de 2020. E o candidato pode pedir a isenção da taxa de inscrição. Quem vai conversar com a gente é a coordenadora aqui da Copese, que é a Eliese, e vai falar em primeiro lugar como é que está toda a organização para esse processo seletivo, quais são esses cursos. Isso. Então, o candidato interessado, ele pode pedir a isenção da taxa, fazer a inscrição gratuitamente até amanhã. E a relação de documentos já está disponível no site, no nosso portal. Então, para você que está terminando agora o nono ano, a sua chance para dar continuidade aos estudos são os cursos de administração, informática e eletrotécnica. Então, você pode cursar o ensino médio juntamente com o ensino profissionalizante. A inscrição para a realização da prova vai até o dia 11 de novembro. Então, fiquem atentos. E a prova acontecerá dia 24 de novembro. Lembrando que houve uma mudança, que esse ano não acontecerá a prova para a seleção do ensino superior, somente para o ensino técnico profissionalizante. Então, explica melhor para a gente. Já para quem vai para o nível superior, não precisa encarar aí a prova. É, não precisa. Então, a seleção, o ingresso será realizado pela nota do Enem. Importante enfatizar que o candidato tem que ter realizado o Enem nos anos de 2017, 2018 e 2019. Todas as informações podem ser acessadas no nosso portal, portal.pcs.iefsuldeminas.edu.br ou pelo telefone 36974950. Afeto, muito obrigada, Elieze. Vou aproveitar e conversar também com o professor Tiago, que vai falar de um evento muito bacana, que vai acontecer no dia 23 de outubro, que é o IFSU Portas Abertas. Bem bacana para os candidatos aí para o próximo ano, né? Sim, é uma oportunidade para os candidatos, né, que pretendem estudar com a gente no próximo ano, vir ao campus, conhecer a nossa estrutura, conhecer os alunos que já estudam aqui, os professores, porque o IF Portas Abertas, ele vai ter dois eventos dentro dele, que é a Feira de Ciências e a Mostra de Profissões, né? Então, na Feira de Ciências, ele vai poder conhecer os projetos que são desenvolvidos, os projetos de iniciação científica, os projetos de inovação e, na Mostra de Profissões, também conhecer um pouco sobre como é a vivência profissional dos profissionais que são formados aqui nos nossos cursos, né? Então, é um evento bastante interessante, está aberto a toda a comunidade, a quem quer estudar com a gente aqui o ano que vem, mas também está aberto a quem quiser vir conhecer o nosso campus, está de portas abertas aí a nossa instituição. Então, está aberto aos familiares, a toda a comunidade. Então, é importante a gente receber todos aqui. Dentro desse evento vai ter um mutirão de inscrições, explica melhor para a gente. Isso, aí para quem também já quiser vir me conhecer, também tem a oportunidade de já fazer a inscrição aqui para o processo seletivo. Então, a gente vai ter aqui um plantão onde o candidato já vai poder fazer a sua inscrição e já sair daqui já inscrito para o nosso processo seletivo. Legal, muito obrigada. Então, o recado foi dado. Como sempre, Paulo Marcelo, nós estamos de plantão. Manda um abraço que é o Tiago, ele é o diretor do IEF, faz um trabalho sensacional lá. O Tiago que é jovem ainda, tem aí um conhecimento impressionante. Um abraço, Tiago. Seja bem-vindo aí à TV. Ele está sempre falando com a gente. O Rafael também, que é uma outra grande pessoa. O Rafael também, que é uma outra grande pessoa.